As imagens mostram vários adolescentes andando de moto sem capacete na avenida Antônio Venafro, no Jardim Tamaraty 5. Por ser uma via afastada do centro, os menores abusam. Mas a polícia militar foi acionada e compareceu ao local. Quando os policiais chegaram, os jovens que estavam com a moto fugiram. Os meninos que ficaram no local estavam apenas com bicicleta. Foram advertidos pelos militares. Como a PM tomou conhecimento deste abuso, deve voltar ao local outras vezes. E se os adolescentes forem pegos, a moto é apreendida, o dono vai pagar multa e ainda responder processo por entregar veículo automotor para menor de idade.